Infelizmente e digo lamentável, porque é verdade absoluta tudo o que é Brasil e Rússia e agora Ucrânia é satânico faz é satânico Não quero um exagerado né com bar de piges interpretar mal, quero dizer mais dos desenhos, animações e filme animado por exemplo Irmão do Joréu ó, Turma da Mônica, Smercharik e etc O enredo da série é centrado em uma vila chamada Sobre onde o porra tenta fazer ó você apaixonar e comer tanto quanto Pai, irmão Tito e vovô somos verdade família porco por isso quando o porco nasceu Ele tinha várias demônio como mal a bipolaridade O fez ser a operações de humor muito agressivas Todas as crianças na escola sabiam sobre suas doenças e faziam piada com ele e ele nunca teve nenhum amigo Foi o que o levou a ser mal Enquanto ele estava fazendo sua lição de casa ele teve uma explosão de raiva que fez com que ele matasse sua Irmã mais velha ele foi julgado mas por conta de sua doença ele foi levado um asilo mental Enquanto ele estava lá a sua esquizofrênia começou a tomar a tomar conta de sua vida Ele criou uma cidade imaginária chamada Fenda do Sul de seus habitantes Aqui está uma lista dos personagens e o que eles representam Em sua vida real Jeffy Estrela foi feito para representar o seu desejo por um amigo real Ele também foi feito porque ele sempre ele também foi feito porque ele sempre quis ser um amigo Esses gritos cada vez mais profundos e fortes voltamos a Jeffy que percebe o que está acontecendo Uma faca debaixo da cama e se joga em seu pai Seus gritos são de partir o coração e entram diretamente em sua mente Como aquela pessoa infeliz estava na mesma sala que nós o pai de Jeffy está morto Mas Jeffy continua penetrando nele com então corta o braço de seu pai E o joga a Jeffy vai joga a ele Jeffy vai onde quer que ele esteja mãe deitada e aparentemente morta O bebê está tornam-se cada vez mais sensíveis e reais Mas neste momento o plano muda para neste momento a foto muda para a foto de um bebê De alguns meses os executivos da Rovio saíram e bateram a porta com as outras três pessoas Duas fugiram e uma ficou mal saindo da sala Um homem se desculpou comigo e disse para não bar E isso surgiu como uma história bem diferente da original Melhor qualidade de gravação e som Mas ver os personagens me lembra Mas ver os personagens me lembra daquela ocasião horrível onde os sonhos Coisa mais inocente do mundo Jogo de criança agora Bad Pages 2 Sucesso teatros com a mesma história inocente aconteceu com eles Da minha parte é nojento que tanta gente segue Isso macabra que teve o terror em suas origens